Fala galera, tá fora, beleza? Mas que porra de retrovisor é esse, Renato? Calma rapaziada, calma que eu vou explicar tudo e é um vídeo de dicas. Seguinte rapaziada, fui transferir hoje a moto de nome, certo? E tenho novas dicas pra vocês e tal, mais informações, tá ligado? Esse retrovisor é da minha antiga fã, tá ligado? Quem comprou, não levou os original, ficou lá comigo. E ficou no foda-se, tá ligado? E o escape? Original. Quero agradecer ao Vitor, que me emprestou o escape, tá? Vitor, salve aí, valeu mesmo. 10 horas da noite, ele me atendeu lá pra me emprestar o escape porque eu precisava. E agradecer ao Kaique, né? Vocês conhecem o Kaique da CBR, que me deu uma carona pra me buscar o escapamento original do Vitor. Beleza? É o seguinte rapaziada, fui transferir, primeiramente, escapamento esportivo, só o cano não passa na vistoria do Detran, certo? Ah Renato, mas por que você não usou o despachante? Galera, eu ia usar o despachante, mas o que acontece agora? Agora precisa de fotos, tá ligado? Agora, tanto o despachante quanto o Detran tem que tirar foto da moto. E o despachante não garantiu que minha moto ia passar na vistoria. Talvez teria que tirar o escape e colocar o original. Então, como... Eu falei, ah, se eu tenho que tirar o escape, eu vou no Detran então, véi. Se eu tiver que ter esse trampo todo, eu vou acabar de fuder e vou no Detran. Né, mano? Aí, acabou que ficou por isso mesmo. Coloquei o escape original, eu mesmo. Dei um trampo de 4 horas, mais ou menos, pra colocar, pra tirar o esportivo e colocar o original. 4 horas, galera. Né, mas foi aquelas 4 horas enrolando, tá ligado? Faz aqui, dorme ali, faz aqui, come ali. E, galera, seguinte. É, escapamento original colocado, certo? Emprestado, porque quando eu comprei este Jota não veio com o original, veio só com a ponteirinha. E retrovisor, aquele meu pequenininho, não passa também, galera. Tá? Ele não passa. Se eu não me engano, o retrovisor tem que ter 5 cm por 5, né? E aquele não tinha, aquele lá devia ter 5 por 2, tá ligado? Então, galera, é... Então, eu coloquei esse original aqui, tá? Pra quem tem dúvida, os encaixes é padrão, tá? Universal, certo? Cabe tanto da FAN, da YBR, tudo aqui, tá? Tanto quanto da XJ deve entrar na FAN e deve entrar na YBR, tá ligado? Então, eu coloquei o retrovisor da FAN. Ficou feio pra caralho, tá ligado? Porque o da XJ original é bem grossão aqui, tudo bem acabado. Isso aqui é simples pra caralho, mas beleza. Passou na vistoria. Então, é o seguinte, galera. Fomos no Letran, tá? Tive que colocar uma placa nova porque ela quebrou, minha placa antiga. Então, eu coloquei uma placa de aço inox. Paguei R$80, certo? R$80 do emplacamento. Saiu barato, galera, tá? Porque eu consegui um desconto lá, uns contatos aí. E o cara me fez por R$80, certo? Agravante. Renato, o que é agravante? Eu tive que pagar dois agravantes. Agravante é que a moto era financiada. Caso essa moto que era uma moto usada, certo? E era financiada. Aí, o dono da loja quitou e financiou novamente no meu nome. Ou seja, o agravante é o quê? É retirar aquele financiamento e colocar o meu, tá? Então, é R$50 cada agravante. Ou seja, eu paguei R$100 pra tirar o financiamento antigo e colocar o meu. Ah, Renato, eu tenho uma moto. Eu tenho uma moto aí que tem ela e quero tirar a reserva dela. R$50. Vai lá no Detran. Vai lá no Detran, paga R$50 e já era. Se eu não me engano, é isso. Tá, galera? É... O que mais? Então, e ficou, se eu não me engano, tudo. Com a transferência e tudo. 370 reais com dois agravantes. Ou seja, então ficou só a transferência do veículo. Caso não tiver gravante ou você não for financiar, são R$270, viu? Deixa eu ver o espaço aqui, tio. Ah, furou o sinal e eu conhecer. É o Gibbs. Da hora o barulho original, velho. Parece que ele tem uma turbininha, velho. Vai sim! Então, galera, R$270 só a transferência e paguei mais R$100 de agravante, ok? Então... Tá gravando? Tá gravando. Acho que é só isso, galera. Então, é o seguinte. Vocês vão ter que ir no Detran, certo? Já entrar na fila de vistoria. Deixe sua moto original no máximo, igual eu deixei a minha, certo? O que eles mais embaçam? Retrovisor e escape. Tá? Não pode ter nada alterado. Eu sei que muita gente fala, ah, mas eu passei com o retrovisor pequeno. Ah, eu passei com o escape esportivo. Galera, vai de cidade por cidade. Eu acho, assim, que não compensa você... Eu, no caso, tive que perder meio dia de trampo. Não compensa você perder meio dia, caso você trabalhe. Meio dia de trampo, ir lá e não passar. Você tem que voltar em casa e retirar o retrovisor, retirar o escapamento. Eu acho que é melhor você ir na certeza. E tudo certo, tudo original. Porque, ah, não. Eu vou de esportivo, tem certeza que vai dar. E se chegar lá e não dá, tá ligado? Como pode chegar e dar? Vai depender muito de quem vê. Do cara que dá uma olhada na sua moto. Ele vai pedir seta, a seta tem que estar funcionando perfeitamente. Freio, traseiro, tá ligado? Tanto no dianteiro, se frear, acender a luz traseira e acender a luz traseira. Vai pedir tudo isso, galera. Então, antes de vocês... Antes de vocês irem, procurem fazer uma revisãozinha na sua moto. Revisão é o quê? Você olhar, certo? Ah, tá pegando seta, tá pegando luz alta, luz baixa. Tá? Não vai de xenon, ok, galera? Então, essa é a dica pra vocês. R$270,00 aqui em Londrina, certo? Paguei lá e... Hoje... Deu uma semana pra chegar o documento no meu nome agora. Agora a XJ vai estar no meu nome, tá? E agora eu posso começar a fazer a sustentação, que é o quê? É um iluminador de rabeta, né? Essas coisinhas básicas aí que eu quero colocar na minha moto. Beleza, galera? Então o vídeo vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, se inscreva aí no comentário. Se possível, tento responder, tá? E é nóis, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem aí que eu vou fazer o vídeo, tá? É nóis. É nóis. Até o próximo vídeo.